Fala galera imótuo da vela, estou de volta direto da prédio Supertubos E hoje eu vim gravar uns sem cortes aqui pra gente Pra quem não sabe aqui os sem cortes, eu entro na água e não corto né Então fico aí o take gigante aí lá dentro da água E a ideia é mostrar pra vocês como é que é o pico né, mostrar na realidade Então quando eu não corto vocês conseguem ver ali como é que tá dentro da água no pico No caso o pico de hoje é a prédio Supertubos, é uma prédio super famosa Então vou começar pra água, tem umas ondas, tem um crowd e tá final de tarde Eu vou ver se eu consigo ainda pegar um ou outra Mas a ideia é mesmo mostrar aí a realidade pra vocês Pra vocês verem como é que é que sinistra aqui também com o crowd E vamos pra água, que hoje tem sem cortes aqui, direto da prédio Supertubos Tem um crowd galera E a maré tá vazia também, é a melhor hora aí pra participar na minha opinião né Que ela fica mais turbos, então vamos ver se eu consigo ainda pegar um ou outra ali no final de tarde Aventar uma luz bonita, eu me amarro só no final de tarde Então vamos nessa, olha lá Quebra esses tubos que são super tubos também Porque é bem raso, tá uma bancada rasa Que é ter cuidado também pra ir numa praia que é pra iniciantes Mas hoje de certo modo tá, tem um metro e meio mais ou menos de onda Tá marcando um metro e meio na previsão, mas eu acho que não tem um metro e meio não Deve ter tipo um metro bem servido Vamos esperar aqui passar a sériezinha Vou pular na água Não consigo pegar ainda uma boa, vamos lá Uhul! Você passa aqui, vou ter que ficar no cuspiro de vocês hein Vem pra além Ahul! 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 Uhul! Certo! O que é isso? Ah, a lili Wow Ah, lili Tudo bom? Claro Não tenho, desculpa A minha parte aqui do crowd Porque tem que ter um crowd aqui sinistro Vou ter que ficar dando lambida em vocês galera, desculpa Tá limpa a lente Olá Olá Boa 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 Ah, Luda! Ah, Luda! Oh, fuck! É um pico que tem que se mexer muito pra descer a onda. Então vou tentar agora ali. Achei que tá meio enganação, meio miragem. Tá achando que ali perto daqueles caras tem uma valinha. Vamos ver. Opa! Opa! Põe aí, hein? Opa! A chaleira! Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SOUCAR O SOU 144 Ó Toda hora eu já mando pra lá e pra cá Pra se posicionar no lugar Pra pegar onda Pra às vezes Galera olha uma onda filmada aqui Uma onda boa Às vezes demorou tipo horas pra pegar É legal que tem corte Pra pra galera explicar como é que é Na realidade Pegar onda também é muito persistente Mas vale a pena Peguei um ali atrás hein Pra cá Pra cá Vem em cima do dragueiro Ali ó Ó Ha 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 Ó Algo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não Só tinha uma série de miralho Já limparem vocês Olha aí Olha Não, não, não Essa é a outra Sabe a minha parada? Quando eu vou gravar com a GoPro Eu gravo com dois lixos Um nesse braço E outro nesse braço Um é pra GoPro e outro é pra prancha Então Que é a parada da boca também Eu uso tipo um suporte da boca Pra filmar Dificulta pra caramba na hora da remada Uhul Uhul Se posicionar Tá divertido Aqui eu vou esperar que não vai vir sério agora não O que eu tava falando Era que eu uso tipo um suporte na boca E a câmera fica aqui embaixo Então quando a gente vai remar de bodyboard A gente bota o skate na prancha Pra remar mais rápido E não dá Porque eu tenho uma câmera gigante aqui na boca Aqui embaixo Ela fica mais ou menos aqui Então Eu fico com menos power na remada Por isso que eu mereço a inscrição aqui no canal É uma missão pra eu gravar meus vídeos aqui Não é inscrito, se inscreve aí Ai, porra do céu Falo pra caramba Deixa aqui Eu fico blá 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 Mas Essa onda não pode Não pode perder atenção aqui no mar Porque Vai direto nas correntes Não na galera Que a gente dá a volta aqui Tem que desligar Vem Eu posso ir hating Tem que sair Volta 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 Vamos lá Vamos lá Ooooooooh Ele era muito bom Mas ele não canta o outro cara O que é que ele é isso? Vocês se ligarem ai galera, eu estou toda hora remando pra lá e pra cá Esse tipo de onda que é mais famosa, como essa onda de super turbos E que precisa de uma técnica maior A gente tem que ficar andando pro lado e pro outro pra tentar achar a onda É uma onda tipo beat break, que a gente chama de onda de areia Então se quebra ali, se quebra por lá Então tem que ficar toda hora olhando pro horizonte pra ver as angulações passando Pra ter uma noção de onde é que mais ou menos ela está vindo Dica ai Vai vir coisa pra cá É uma noção de onde é Ah, ficou no sol Vou esperar mais uns minutinhos Se não vier uma boa Eu vou sair qualquer um Sem chaveira, eu vou Tem qualquer coisa lá dentro, hein? É o que eu estou conversando com vocês Parece que eu estou conversando na cabeça Tô aqui falando boba, né? Ah, esquece, né? Uma coisa mágica de pegar onda É justamente isso Porque quando você está na onda Não pensa em nada Só vê o que está acontecendo ali Que é uma parada que é Que é irada de pegar onda Ó, está vendo qualquer coisa ali atrás Passarinho Não sei se queira Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está bem no agueiro. Mesmo se vir a boa, ela vai ficar ruim. Vamos lá. 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 Nous. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Espero que ele tenha ficado frustrado. Wow. Wow. Tchau, tchau. 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 Tem qualquer coisa ali, hein? Uhul! 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 Oh, deixa eu colocar isso aqui! Uhul! Estou sentindo que vai ser a minha boa do dia Um sentimento Principalmente positivo Um sentimento Um sentimento Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Essa onda vai ficar toda mexida aqui embaixo A onda ruim Ela pega uma goeira ali embaixo E troca a onda inteira Mas eu tô sentindo Vai vir alguma coisa aqui agora Vai para a direita Talvez, hein? Vamos ver ela Espero que aquilo aí chegue a mexer Vai ficar mexida ali no fundo Deixa ver, hein, ó Deixa ver, hein, ó Deixa ver, hein, ó Realidade, galera Tá achando que é brincadeira? Olha quanto tempo tem esse vídeo E eu não peguei nenhuma boa, boa, boa Aquela que eu entubei No caso saia de famelhozinha Que leitura? É, ó Opa, deixa calma aí, gente Não Tá tudo branco ali embaixo Vocês não fazem nada Pra essa direita Peçadeira Vou sair vou tentar pegar mais uma uma marola vou pegar a saideira agora é de verdade, galera essa é a realidade toda hora que você fala que vai sair não sai mas agora eu tenho que sair porque é feio puro não sai puro 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 Olha o pôr do sol A onda fica mais fácil de surfar Ela corre mais e tal, mas ele sempre tem um estrago de vão gigante E preferi ficar um pouquinho mais acostada agora pra gravar Mas ele, supostamente a onda, a bancada de areia tá funcionando melhor do que aqui Mas aqui também tá divertido É que ele tá ruim, mas tá bom né Então eu gosto muito dessa onda E quando tá bom, embora seja correria, fiquei ali muito tempo na água Pra caigar a onda É muito bom Vale a pena Tô falando pra mim né Eu não vou pedir Ah, sempre que eu peguei a saída no fôr Ah, sempre que eu peguei a saída no fôr Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Tamo junto Vim antes que eu tô sentado hoje Desculpa, mas eu queria pegar a saída da frente Tamo junto Olha aí, que lindo É, que lindo tchau Tchau E aí E aí Su Sol